Olá seja bem-vindo ao canal BJ móveis planejados novidades rústicas com decorações brancas ou com retoques de cadeiras brancas a madeira mas com acabamento branco sabe uma coisa muito linda nesse vídeo eu vou apresentar todas as mesas com decorações incríveis específicas mas com toques mesmo especiais digo uma genialidade muito linda olha só como essas mesas são bem feitas nós sim podemos dizer com certeza que esse é um trabalho muito lindo é uma decoração tendo ela dentro de casa uma pessoa se sente confortável de poder sentar e desfrutar sua jantar numa mesa disso com certeza eu sei que muitas pessoas irão gostar dessas novidades e incentivo você a ficar até o final deste vídeo porque tenho certeza de que você vai gostar vai ver inspirações específicas únicas para que você possa fazer uma mesa igual a isso claro com certeza se as condições permite incentivo a você e se for possível deixa seu like ative as notificações e se inscreva no canal que assim o YouTube vai poder recomendar meus vídeos para várias pessoas valeu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto